Se naquele assalto nós estivermos bem É nossa mercadoria, o dinheiro do caixa e o esporte também vai O meu acidente tá no chão, né? Porque eu não vou falar na verdade Hoje eu também em todos os cantos, então, manda parar com a filmagem Faz a flor da fita pra nós, porque o nosso bonde não te deixa arraso Conseguiu certo, então, malaracá, especialistas em assalto Nessa feita escala, você lava com porta em bala, afundando a melhor Pra que se possível, acredito que o contrário é o quê? Ai, bem-vindo Israel Aqui, qualquer pau, claro, na zona oeste, onde existem só os loucos Mas a rápida, no sorriso mesmo, passa do sufoco Sabe por quê? Antes disso, na concentração, fazendo um ponto no papel Selecionamos bandido nervoso, com todo o único A hora e a data eu não sei, e nem nem recorde o local Eu sei que foi emocionante pra mim, e a matéria do jornal Eu vi a destino amarelo, tem um palco de pôr e o crédito solar E a foto de um de milho estampado, a mão expressa um pouco lá Que eu era, pode ver com o jornal cidadão Que não era nenhum dos moleques, só uma coisa que a mídia tá certa A cena do dia, de um ato sete, com a pedido que vem sabendo Que em um rosto, né, pra pista, é uma dor Que o amor, a gente, de longe, essa matéria, que o Beno avocou Que o cara lá, a linha direta virou, a testemulação, em 30 E pergunte no estado brasileiro e no mundo inteiro É o famoso P, é o famoso P, é o famoso PCC É aqui, rapaz, não, para o nacional É onde existe...